O Ronaldo Serápico, os dois ícones santistas aí da década de 50, né? O Supercentro Comercial do Boqueirão, que é considerado o primeiro shopping center da América Latina, completa 55 anos. A Escola Pequeno Príncipe anunciou o final das atividades no ano de 2021 e já deixa saudade no coração de muita gente, inclusive no meu, que todo ano ia com a minha filha lá na festa junina, depois que ela se formou lá. Eu fico muito feliz pela brava resistência do Supercentro do Boqueirão, realmente o primeiro shopping da América Latina, pioneiro, tem um projeto que para a sua época era muito arrojado e resistiu bravamente a pandemia, os comerciantes se mantiveram fortes, as atividades agora sendo retomadas. Agora, é natural, existe na sociedade uma renovação que faz parte da vida, faz parte da vida econômica e das questões sociais. Muitas escolas tiveram que se adaptar, não só pela pandemia, mas pela circunstância mesmo de uma nova realidade econômica do país. Existem outras escolas também muito tradicionais que deixaram saudade, de Caso do Coração de Maria, do Colégio Santista, que ainda existe, mas já não é como era o original Colégio Santista, que eu estive lá tantas vezes jogando basquete, tive tantos amigos lá, meu pai estudou lá, não faz parte de uma renovação natural. O que eu tenho uma certa preocupação, Paulo, é com as mudanças que estão sendo causadas em razão da pandemia, que é uma tragédia e que tem causado aí também um estrago econômico muito grande. Tem uma pesquisa recente que mostra que 40% das escolas de ensino infantil da capital, em São Paulo, estão pensando em fechar suas portas, e isso é reflexo da pandemia. Então, são situações totalmente diferentes, eu acho que o caso do Pequeno Príncipe, como o do Coração de Maria e do Santista, não tinham nada a ver com pandemia, mas há sim uma preocupação no ar com relação aos reflexos que isso, que toda essa situação vai causar na economia. Eu acrescento nessa lista a escola que eu estudei, o Marza, também, que também já não existe mais. Mas, Paulo, Ronaldo, telespectadores, eu vejo assim, eu não sei exatamente qual é o problema, claro, financeiro, mas o que realmente atacou o Pequeno Príncipe para essa decisão. Mas uma das coisas, Paulo, que eu suspeito, e que a maioria das empresas, a gente falou agora há pouco, é que o auxílio para as empresas demorou ou não veio. Então, muitas empresas, dentre elas as escolas, ficaram de joelhos diante dessa crise. E soma-se a isso a questão da intransigência de muitos pais e também de diretores e gestores de escola. Porque na hora que estourou a pandemia, eu mesmo tive várias consultas como advogado, de pessoas assim, doutor, minha filha está na escola, eu não vou pagar mais, porque ela não vai assistir aula. Então, assim, na primeira semana já tinha gente falando, eu não vou pagar mais. Da mesma forma que eu acho que faltou bom senso a todos os integrantes dessa situação. E aqui eu quero trazer uma história que eu ouvi de um dos donos do, também extinto, Panela de Barro, restaurante ali em São Vicente. Que ele, ano passado, final do ano retrasado, início do ano passado, fechou as portas. E aí todo mundo assim, mas como que se fecha o Panela de Barro? Por que que um restaurante tão tradicional se fecha? Ele falou assim, é tão tradicional, tão bonito, mas eu tenho colocado apenas, servido duas, três mesas por noite. Todo mundo defende, mas ninguém vai. Então, assim, a gente precisa fortalecer o nosso mercado regional, nossas instituições, se a gente quer que elas se salvem. Então, não adianta hoje apenas a gente lamentar o fim da Pequeno Príncipe, se a gente não sentou, se os pais não foram, se as autoridades não deram as mãos, se a gente não começar a pensar em conjunto. E é simples, Paulo, se a gente olha como os países da Europa estão enfrentando essa pandemia, você vê que é todo mundo de mão dada, autoridades, população, comerciantes, industriais, todo mundo se junta e fala, ó, tamo junto. Aqui no Brasil não, a gente briga por tudo, discute por tudo, não chega a lugar nenhum e quando fecha a gente fica, ah, tadinho. E aí Obrigado.